Bem de família. O que que vem a ser o bem de família? Bem de família é aquele imóvel destinado à residência de uma família, seja urbano ou seja rural. Esse imóvel, ele está isento de ser penhorado para fins de pagar dívida, seja ela de qual natureza, trabalhista, fiscal, cível, não paga-se. Se é uma fazenda, limita-se a proteção apenas do espaço da casa e uma pequena área necessária ao entorno dessa casa. Também estão as salas de penhora, os utensílios que guarnecem essa casa, sofás, geladeiras, fornos, rugões, exceto os bens suntuosos. O que são os suntuosos? Aqueles de valor extraordinário, seja uma escultura, seja uma pintura, seja qualquer obra de arte que componha. Ou mesmo um equipamento refrigerador extraordinariamente caro, um equipamento de som muito caro. Esses, sim, não estão protegidos pelo bem de família e podem, sim, ser penhorados. Existem algumas dívidas que o bem de família, a residência, pode ser penhorada. Por exemplo, aquelas dívidas derivadas do próprio financiamento para construir a própria casa ou para comprar aquela casa. Então, o financiamento, o crédito que se obteve para construir aquela casa, se executado, a própria casa pode servir, sim, de penhora. Outra hipótese são as execuções de alimentos. Os alimentos não pagos, aquele que ficou sem receber, pode executar, penhorar a casa, mandar a leilão e apurar ali o seu direito, o seu crédito. Os impostos que incidem sobre o próprio imóvel, o IPTU, taxas de melhoria, se não pagos, ou mesmo taxas condominiais, no caso de um apartamento, de imóveis em um condomínio, não têm a proteção do bem de família. Se derivar do próprio imóvel, o bem pode, sim, ser penhorado, vendido e apurado os créditos. Uma outra exceção é se o imóvel foi adquirido com produtos de crime. Então, há o perdimento daquela casa, se derivado de uma sentença penal condenatória. Ou, para pagar indenizações, derivados de uma ação criminosa. Uma outra situação que nós temos que ficar bastante atentos é o seguinte. Quem? O fiador de um contrato de locação, exclusivamente só do contrato de locação. O fiador. Se o devedor principal do aluguel não pagar, o fiador terá que pagar. E quando ele assina como fiador em um contrato de locação, ele abre mão do direito de família. Então, tem que ter muito cuidado quando for chamado para fiançar um contrato. Por quê? Suponhamos que o locador tenha um imóvel na cidade, por exemplo, na capital. E ele precisou de morar no interior e ali ele teve que alugar um imóvel. E ele chamou um fiador. Então, a casa do próprio inquilino não pode ser penhorada por dívida do aluguel. Mas a casa do fiador poderá. Então, tem que ter bastante atenção sobre isso aí. Nós falamos aqui em linhas gerais. Mas, enfim, bem de família é aquele bem que não pode ser penhorado. Exceto em algumas exceções de dívidas derivadas dele, de impostos, alimentos ou sentença penal condenatória.